Essa vergonha que eu passei, um minuto atrás eu não gravei, eu vou poder começar esse vídeo de boa. Quem quiser descobrir qual foi a vergonha que eu passei, se vira pra assistir a voz da live. Vamos lá para Zeus e Kratos caem na porrada em o boom de guerra 2. Let's go! Vou até afastar, vai! Zeus! Mas aí, você vai me vender emissão ou não? Ah, então essa é a caixa de maçoca. Você cresceu, mas seu espírito ainda é fraco. O que mais é te matar. Você não consegue derrotar todo o Olimpo sozinho. Vou duvido! Beleza. Boa noite, Saturno. Acho eles, eu prefiro morrer. Podeus contar com você para acabar com os deuses? Athena, você pegará por dedo um vidado de mim! Ah, seu crento! Zeus! Seus! Fala de canhão! Mano! Até hoje, eu me pergunto como é que eles conseguem fazer essas vozes sem machucar a garganta, velho. Fui para salvar o jogo. Quem é? Chegou o pedido do iFood? Falei para buzinar quando chegasse! Caramba, essa aí faz é comer as linhas do tempo. Amiga, tem que parar de comer biscoito, viu? Mas eu amo biscoito! Uma dietinha vai te fazer bem. Eu tenho tireoide! Não sou gorda por culpa minha! Que porra de tireoide! Tu é gordo por que ficar aí com essa bunda esparramada na cadeira? Eu tenho que ficar! Eu sou streamer! Live de 15 horas todo dia! Tá que barulho, viu? Vai, vamos fazer uma limpação improvisada! Eu não quero! Calma, vamos fazer uns cortes aqui e tirar um pouco dessa gordurinha! Não, eu não quero! Gente, eu juro por Deus que eu não lembro desse mob! Eu não lembro desse boss! Um açaí! Um açaí agora ia ser muito bom! Cheio de leite condensado! Não, granola não! Para, não quero granola! Para, não! Banana, põe banana aí! Banana, banana é bom! Dormiu! Tá difícil, viu? Essa aí, para emagrecer, vai ter que nascer de novo! Agora é hora de voltar no 3! Sim, esse é no 2! Ó, o monstro que os guardiões me ajudou a matar! Não, não! Tem que ser antes! Ó, eu poderia salvar o Lucão! Mas não! Ele vai querer que eu me desculpe, aí já viu, né? Ó, a capa do jogo! Eu poderia ir lá e tirar uma outra foto! Ah, mas não! Não sei! Ah! Deixa eu até aqui... Nossa, eu já ia esquecendo de fazer essa propaganda, né? Eu esqueci de falar, Davi, ainda mais a sua mensagem me lembrou, tá? É o seguinte! A gente sabe que God of War Ragnorok vai ser lançado em novembro, não é? E já para me preparar, lembrar dos detalhes dessas coisas, já está definido, a partir dessa semana, toda quarta-feira jogaremos o God of War de Playstation 4 até zerar, tá? E eu não vou ruxar a história! Vou fazer algumas sidequests, tô até pensando em fazer algumas falquírias, tá? Tô pensando na possibilidade que quando eu zerei o jogo eu fiquei... eu fiquei com medo, não queria me estressar! Tô pensando nessa possibilidade aí, tá? Vai, vou tentar fazer o máximo de sidequests possível e tal... vamos tentar lembrar o máximo de informação possível e... a partir dessa quarta-feira, toda quarta em live, teremos o God of War, já para nos prepararmos para o Ragnarok, tá? O Davi, honestamente, cara... O último God of War é muito melhor do que os do Play 2, mano! E tem mais! A Atena falou do Bidu pra você! Verdade! Foda-se! Eu vou lá provar pra ela! Não pode atingir um deus do Olympus com piadinhas de quinta série! Olympus! Sabia que o viado é o animal mais curioso? Por quê? Por quê? Como? Quando? Maldito! Você voltou no tempo! Os irmãos do destino te ajudaram! Ajudaram o caralho! Batei todo mundo! Merceu? Morreu! Medusa? Morreu! Icarus? Morreu! Ai, ai, ai... Pouso de super-herói! Pouso de super-herói! Pouso de super-herói! Pouso de super-herói! Maia, não falamos sobre jogos pirateados em live, tá? O parceiro da Twitch que se preza não fala sobre jogos piratas, sobre nenhum tipo de pirataria, nem deixa que o chat fale sobre isso. Por isso que eu deletei a sua mensagem, tá bom? Nossa! Tudo bem! Dá pra matar! É só acertar a nuca! Ai, socorro! Deus do Olympus mais cabeludo! Não pode, Maio! A vantagem está comigo! A calvície é natural! E homens que passam por muito estresse têm queda de cabelo, Zeus! Você passou a vida toda comendo uva e coçando saco! Não entenderia! Ai, Grato, você me cansa! Eu não aguento mais conversar com o retardado com você! Hora da parte da vingança! Você usou essa espada pra me tirar os poderes, né, safado? Esse é gostoso! Vai! Acho que eu tô tendo um princípio de infarto! Cré, Grato! Mas já? Brincadeira! Você é ridículo, Kratos! Como pode acreditar nisso? Eu tenho um coração saudável! Acho que um velho como você pode me machucar! Caralho! Quatrocentas pílulas de Viagra faz diferença! Toma, 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 toma! Ai, ai, ai! Ah, Grato! Vai na espadinha porque não se garante nada! Você tá com duas espadas também? É hipócrita! Mas as minhas são menores! Ah, Grato! Tu não faz sentido! Tu é muito boçal! Ah, tu me cansa! Ah, tu me cansa! Faz parte da estratégia! Agora me dá isso! Isso não é cabelinho, não! Vai que tu embora pensando que é remédio! Por que você deixou os velhos te encoxar, Kratos? Por quê? Não tem como você vencer um deus do Olimpas, Kratos! Calma aí, Zeus! Tô procurando aqui no céu! Procurando o quê? Quem te perguntou? Ora, sei como pode um ser humano tão chato como você! Você é meu filho! Eita! Aliás, filhão! Falou demais! Falou demais! Falou demais! Eu tô passando mal! Ai, Kratos, você me estressa, viu? Ei, tu descansa! Me dá essa espada aí! De novo isso! Eu tô tentando te ajudar! Essa espada pesa demais! Não pesa não! O pior é que quando eu era criança, eu gostava de assistir, velho! Eita, foda! Agora, Kratos, fala! Eu sou uma criancinha bravinha e tô irritadinho porque não tomei meu iogurtinho! Fala! Calma! Fala! Porque eu não tomei meu iogurtinho! Tá! Eu sou uma criança bravinha e tô irritadinho porque não tomei meu iogurtinho! O quê? Ele falou mesmo? Ele falou? Temos um vitórioso aqui, senhoras e senhores! Que pariu! Olha o que eu tenho que fazer pra enganar esse trouxe! Vai, Zeus! Vagabundo! Corno desgraçado! Pau mole da desgraça! Vai, me mata! Me mata logo, senhora desgraça! Ora, essa, mas eu tô todo bobinho aqui, gente! Mano! Vamos lá tirar uma fotinha pro Insta! Não, merda! Vai, mata logo aí! Eu tô cansado de ar! Eu tô com medo do que o Iceberg vai fazer com esse momento de agora! Sem comer, sem nem cagar! Acho que morreu melhor agora! Fui longe demais, né? Rapaz! Que dia lindo! Tudo bem, Cretos Kratos? Eu vou te matar! Últimas palavras! X! X! Eita! Triângulo! Como assim, triângulo? X de novo! Meu braço! Quebrou meu braço! Esse é o que perguntou aqui! Aqui também! Espera aí, rapidinho! Não, 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 não! Vai não! Vai! Vou te deixar segurar minhas espadas! Ah! Agora eu vou pegar minha outra espada! Não, pera aí! Essa aí é minha! É nossa! Tudo aqui é meu! Vem dos Kratos! Pelo menos faça-se rápido! Rápido? Não! Não, pera aí, Kratos! Mas pera aí! Faz ficar aí, pelo menos! Ai, tá gostoso, Deus! Nossa, é ratinha! Ai, ai, ai! Rara, eu tô me cagando todo! Vai sujar minha pata! Kratos, o que você tá fazendo? Patina! Veja, falou duvido? Você falou duvido porque quis... Duvida de novo! Eu não acredito, Kratos! Tudo porque eu falei duvido! Tu não seria tão imbecil assim! Ah, é? Fala duvido! Puta, que pariu! Pobre Kratos! Kratos, sem mãe, sem irmão, sem filha, sozinho! Ai, eu vou destruir o mundo! Ai, eu vou matar os Zeus! O que eu faço é duvidar, meu filho! Eu duvido! FW, então vem aqui, caralho! Ah, maluco! Patina! Sua jumenta! Ok, melhor vazar, fui! Eita! O gráfico até melhorou! Por que entrou na frente dos Zeus? Porque não deu pra entrar atrás, né? Mas, Patina! A deusa da sabedoria! Por que salvar aquele véi com o pé na cova? Kratos, você é muito burro! Ou você não entende? Pois saiba que quem tá falando com burro é você! Putz, grila, viu? Quê? Mas, Athena, tu é uma cozona mesmo, viu? É o quê? Tu sabe que já matei sem querer a minha mãe, minha filha, minha esposa, meu amigo Lucão. E agora tu entra na minha frente pra eu te matar sem querer também. Meu amigo, acho que eu sou o maior matador sem querer da história. Caraca, realmente? Maior? Tu mata todo mundo que se relaciona contigo. Quebendo de corvo! É? Aí tu faz isso também. Agora eu vou matar todo mundo de propósito! Não! Não vai sair isso! Se fizer o mundo inteiro vai se acabar! Ai, minha voida! Minha mãe sempre disse que eu não era todo mundo! Mentira, eu mal vivi com minha mãe! Kratos, não pode fazer isso! Não pode matar quem eu... Por que ela tá falando com sotaque doido, angolana? Não, nenhum! Inventando aquele angolano lá, do Tik Tok. Meu Deus! Seu pai! Ai, que choque! Já sabia! O quê? Sabia já! Vi num jogo de PSP! Minha mãe me fala! Pô, e eu guardei todo esse tempo pra ver a sua cara! Pois é! Enfim! Agora você vai morrer e nunca vai ver eu acabando com o Olimpso! Jatão! Daqui a pouco eu volto! Em mensagem de WhatsApp! Adeus! Vocês entenderam por que ela volta em mensagem de WhatsApp? Porque ela tá toda verde! Entendi! Kratos, é... Você pode me buscar aqui na guerra, por favor? Jaiada! Oi, até que a bicha tem um porfão! Pega a foto! Que isso? Tome! Tome! Tá, beleza! Acabado! Beleza! Porra, vai me beijar, é? Ai! Mas que manequim de crossfit é esse? Como assim, caralho? Sou eu? Kratão! Nunca te vi na vida! Quase, pisei! Gaia! Eu voltei no tempo pra te buscar! E te levar pro presente! Pra nós matar geral! Aqui já tá perdido! Aceita o Surrender! E vamos pra próxima! Bora, Gaia! Aceita o Surrender! Dá pra vencer aqui ainda! Não dá! Zeus tá muito fudado! Já buildou a espada do Olimpos! Vai dar insta-kill em vocês todos! Eu solo ele! Relaxa! Ah, que pariu! Foi tu que me pediu pra vir aqui! Mas eu nem te conheço! Mas vai conhecer no futuro! E se for mentira? Não é mentira! Então prove que você é do futuro! Tá! Você me disse que surfava bastante quando jovem! Caramba, verdade! Poucas pessoas sabem! E que você que me mou Zeus! E por isso que ele ficou assim! Não fui eu! Foi as amizades dele que o corrompeu, né? Hum... Tá! Deixa eu só pegar a minha bolsa e a gente já vai! Não, caralho! Vai do mesmo! Vambora! Mano, eu juro pra vocês que eu não lembrava! Então, eu achei que essa estátua... De certos detalhes desse jogo! Eles são bem maiores! Quem for que fez ela! Vamos castigar ele e sua família! Só papo de alto nível aqui! Qual é, compasso? A estátua tá igualzinha a tu, boy! Só as tetas caídas de velho! Detinhas, é! Irmãos! Mais respeito! Deuses do Olympus! Ai, cara! Diferente daquele calvo, Carlos! Olha só aquele cocôzão! Diz que quer destruir o Olympus! O Olympus! Falou que nós tudo é mamar! Ai, tô ficando cansado aqui! Eu fico pensando... Ah, é? Você? Em que exército? Epa, os vizinhos estão brigando de novo, hein? Não, não! Deve ter sido um acidente de carro! Bora ver, bora ver! Vamos, que Deus também é curioso! Da porra! O que que é isso? Ombro da prefeitura de novo? Bem que eu queria que fizessem logo a calçada do... Agora imagina! Teu filho retornou! Eu trago a cinela pra cantar no Olympus! Todos vocês irão conhecer a... Agora imagina! Aquele que matou o Ares... Ele é minúsculo... É isso! Era justamente isso que eu ia falar, tá ligado? Zeus não tá vendo porra nenhuma! Ele não tá vendo nada! Ele não tá ouvindo nada! Era justamente isso! Hum... Vai sobrar nada de vocês! Eu vou chegar e apertar a bola em todo mundo! E o pior pra vocês eu vou dizer agora! Eu não tô conseguindo entender nenhuma palavra! Tá ouvindo o que ele tá falando? Tô ouvindo porra nenhuma! Ele tá falando, é? Tá muito longe! Inaudível! Fala mais alto! Merda! Zeus! Sabia que todo pormone é surdo? O quê? Bom de guerra 3! Não tem cena extra, gente! Não tem cena extra! Zeus! Nossa, esse saiu bem em merda, né, velho? Mas, bicho! Eu não lembro de muita coisa desse jogo, velho! Será que um dia teremos bom de guerra do Playstation 4? Muito provavelmente, Matt! É, cadê, cadê, cadê? Tá! Eles não são burros, tá ligado? Boa noite, Guga! Tudo tranquilo, cara! É com você! Eu acho que eles estão fazendo esses vídeos dos jogos antigos pra justamente chegar no God of War de PS4 e quando sair o... o God of War Ragnarok eles vão fazer redublagem também, velho! A equipe do Voic não é besta não, velho! Eles não... não vacilam, eles são espertos, tá ligado? Mas é bizarra a quantidade de referência, bicho! Vocês estavam falando aí um pouquinho mais cedo, né, no meio do vídeo Mano, na hora que a Atena começou a falar que nem aquele angolano do TikTok eu não tava preparado Tá ligado? Eu não tava esperando de jeito nenhum Ô, Davi! Uma coisa de cada vez, Davi! A gente tá falando aqui do vídeo do Vice Maker se você tá querendo falar de futebol no meio do nada, cara Calma! Respira, homem! Deus do céu, cara! Mano! Eu não tava esperando não, velho! Eu de verdade não tava esperando o... Como é que se diz? A imitação do angolano do TikTok, velho! Na moral... Eu gostei do... Eu vou chegar aí! E vou apertar a bola! E em todo mundo! Nossa! Que imitação bosta de Zeus é essa, hein? Eu vou chegar... Não dá! Não dá! Eu não consigo fazer esse drive! Nossa! Minha garganta sofre, velho! Meu, peraí, peraí! Não dá, não! Ah, não dá! Não dá! Nossa! Tá rasgando tudo, velho! Tá incomodando pra caramba aqui, tá ligado? Nossa Senhora! Eu não devia ter forçado essa... Esse tom... Nossa! Meu Deus! Que agonia! A minha voida... Um... Dois... Trois... Não, como é que é? Três... Quatro... Ai, caralho! Mano, teve uma época que minha folha e eu tava com tanto vídeo desse cara... Que eu pedi pro TikTok parar de me recomendar, porque eu não tava aguentando mais, sabe? Eu já tava ficando saturado desse meme, na moralzinha! Mas enfim, povo! Gostei também desse vídeo no YouTube! Obrigado pela sua companhia, até a próxima e eu fui! Tchau, tchau!